Música 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 Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Esse é o Felipe, eu sou o Dub Estamos a bordo de um Mazda MX3 V6 Já saiu 3 vídeos seu Mostrando o carro, batendo papo Sobre o carro e acelerando o carro E passando o carro no túnel São 3 vídeos para trás, esse é o último vídeo Onde esse aparelhinho aqui que está piscando Ele marca em precisão O 0 a 100 do carro A gente vai descobrir quanto que esse carro faz Ele tem um motor V6, certo? 1.100 quilos Aproximadamente uns 140 cavalos É, 150, acho que agora com esses upgrades Talvez uns 150 150 cavalos no motor aspirado Câmbio manual Um carro leve Tem alguma expectativa? Nenhuma Vamos descobrir agora Cara, eu chuto na casa Abaixo dos 10 Ele também acha que eu chuto abaixo dos 10 Se eu fosse para chutar alguma coisa Eu acho que ele seria abaixo dos 10 mesmo Até porque ele gira alto pra caralho Você não vai ficar com a barriga Sim A gente vai em uma via onde possam chegar a 5 horas Exato O próprio aplicativo avisa você Você vai ver Ele vai falar 60 Ele vai ver Que louco 60 60 Ele vai chegar E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.